Agora vamos, né? Nadando com o celular até lá Nós vamos subir lá em cima, bora? Bora, hã? Derrubar ele não boia, né? Bora Dá mão Vai, vamos atrás da dança Ai, eu tenho medo, vai dar agulha Vamos Ai, meu Deus, que agulha Vamos, amiga Vamos, Pedro, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 Pedro, vamos, vamos Vamos, gente, ai meu pai Bora Foi, gente, vamos, vamos, vamos Vamos, Pedro Ai, meu Deus, que agulha Ai, meu Deus, que agulha Calma Tá me puxando Eu tô caindo, segura Vamos escalar aqui Meu pai amado É muito lodo Gente, me ajuda Ai Vou buscar Não, melhor que dar, segura Vai Vem, 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 vem Vem É a corrente Ai, lodo Lodo Olha o tanto de lodo, gente É bom, viu Olha que delícia, gente Mas é agoninhosa, minha gente Todo mundo chegou Arraixa o bracinho Que é sucesso Tá mechando